Chegou o grande momento de você entregar o seu laudo pericial, mas você sabia que existe um prazo para entregar esse documento? Nesse vídeo eu te explico tudo sobre o prazo para você entregar o seu laudo pericial. A justiça é feita de prazos, que todas as partes devem obedecer, inclusive os peritos judiciais, e esses prazos estão no Código de Processo Cível. Dá uma olhada ao artigo 465 que está aparecendo aí para você, diz que o juiz nomeará o perito e fixará o prazo de entrega do laudo pericial. A lei não fala qual é esse prazo da apresentação do laudo, ele deixa para o juiz decidir qual é o prazo de apresentação. Como nosso país é gigante, cada local fixa um prazo de entrega desse laudo. Aqui em Santa Catarina, esse prazo é de 30 dias, que é o mesmo prazo no TJPR, TJSP e TJRS. Existem tribunais que fixam esse prazo para além de 30 dias, são raros, mas existem. Pode ser também que você precise de mais tempo para fazer esse laudo. Pode ser que naquele prazo que o juiz determinou de 30 dias seja pouco para você. Nesse caso, o que você pode fazer? Você pode solicitar para o juiz que o prazo de entrega do laudo seja maior, pois pode ser necessária uma análise mais minuciosa de toda a situação. E se esse prazo estiver chegando e o laudo não está pronto, você pode justificar isso no processo e requisitar ao juiz uma dilatação do prazo. O juiz vai analisar a situação e pode sim lhe conceder uma prorrogação pela metade do tempo originalmente fixado. O artigo 476 do Código de Processo Cível deixa claro essa possibilidade. Pode ser também que você atue em uma perícia que o juiz não determine o prazo de entrega do laudo. Afinal, nessa ação específica é algo novo para esse magistrado e ele não tem nenhum objeto de comparação para determinar a data limite de entrega desse documento. Nessa situação, você tem uma flexibilidade maior para atuar e pode informar no processo o tempo de entrega desse laudo pericial. O juiz pode analisar essa sua sugestão e pode concordar ou discordar dela. Gostou desse conteúdo? Você encontra isso e muito mais lá na Perícia Elétrica Play. Temos diversas aulas com conteúdos técnicos e conteúdos também de planejamento estratégico, gestão financeira e gestão comercial. É a Netflix da Perícia Elétrica. Você assina e pode assistir a diversas aulas. Tem conteúdo sobre perícia judicial, perícia de consumo de energia e de ressarcimento de danos elétricos, inspeção elétrica, laudo para crédito de ICMS e perícia de incêndio. Na descrição do vídeo tem um link de acesso para você poder conhecer um pouquinho melhor a Perícia Elétrica Play. E se você quer nos acompanhar um pouco mais de perto, dá uma olhadinha no nosso blog. A gente tem diversos artigos com conteúdos técnicos e conteúdos também da área extrajudicial. Eu deixo para você um forte abraço e até a próxima.